Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e a procura pelo auxílio emergencial municipal recebe mais de 500 mil pedidos para ter a chance de ser selecionado. A concorrência é alta, é muito alta. E o prazo, Alex, já foi encerrado? Lamentavelmente o prazo já foi encerrado. Desse total de aproximadamente meio milhão de pessoas, apenas uma quantidade terá direito a receber seis parcelas de R$ 200,00 nessa cidade. Você vai saber a partir de agora todos os detalhes, presta bastante atenção porque a concorrência está muito grande até para conseguir um auxílio de R$ 200,00 durante seis meses. De acordo com as informações, foram mais de 500 mil pessoas que pediram para ter chance de receber o auxílio emergencial municipal. Olha, eu estou falando da cidade de Manaus. Atenção você de Manaus. Pelo menos é isso que mostram os dados da própria prefeitura da cidade. Mas apenas uma pequena parcela dessas pessoas irão receber de fato esse benefício. Seis parcelas de R$ 200,00. De acordo com a prefeitura, dessas 500 mil pessoas, apenas 370 mil passaram no cadastro. Nesse peneirão, 130 mil já foram eliminados. Agora, desses 370 mil, isso não quer dizer que, no entanto, todas elas irão receber esse auxílio. Elas apenas tiveram uma aprovação inicial nesse cadastro. Olha como é o grau de exigência. Agora, a prefeitura de Manaus vai analisar todos esses pedidos, uma a um, e aí vai realizar uma grande seleção. Desse total, de 370 mil, apenas 40 mil. Apenas 40 mil pessoas irão receber esse dinheiro. Seis parcelas de R$ 200,00. Então, podemos falar que é uma grande peneira que vai acontecer para fazer com que apenas uma pequena parcela dessa população receba esse montante. A prefeitura afirma que está com pressa para fazer essas avaliações. O objetivo é realizar o anúncio dessa lista final dos R$ 40,00 mil, aprovado já no próximo dia 1º de março. Logo depois que for anunciado, aí começam os pagamentos. Pagamentos, inclusive, vai ter um modelo muito semelhante ao que acontecia com o auxílio emergencial do governo federal. Lembro que o auxílio municipal de Manaus vai pagar seis parcelas no valor de R$ 200,00, começando agora em março. Então, seria março, abril, maio, junho, julho e agosto. De março a agosto. Isso se começar realmente nesse mês de março. Essa é a previsão. Os pagamentos irão acontecer via conta digital da Caixa. Quem não fez a inscrição, lamentavelmente, não vai mais poder fazer, já que o prazo já chegou ao fim. É, meus amigos, a concorrência é grande. 500 mil pessoas fizeram cadastro para receber seis parcelas de R$ 200,00. 130 mil já foi eliminado por algum tipo de irregularidade. Sobrou 370 mil candidatos. Agora vai ser feita uma grande peneira. Desses 370 mil, apenas 40 mil serão aprovados para receber seis parcelas de R$ 200,00. E segue a concorrência. E a gente fica perguntando, 40 mil serão aprovados. Não tem dinheiro para todos. E os demais? Lembra, desses mais de 500 mil, 130 mil foram excluídos porque não cumpriram as regras. E aí sobrou 370 mil. Esses 370 mil foram aprovados nessa primeira seleção. Só que agora vai dar prioridade à prioridade. Ou seja, vai procurar os que mais precisam. Ok, os 40 mil desses 370 mil e os demais, como vão ficar, né? Está de parabéns aí Manaus, o prefeito, os vereadores que aprovaram esse auxílio. Mas a gente fica pensando e as pessoas que também precisam vão ter que ser excluídas. Porque é uma seleção. Está difícil. O emprego, a fome bater nas portas. Manaus está fazendo a sua parte, está ajudando. Mas a gente fica pensando, isso é um reflexo de todo o Brasil. E quantas e quantas outras cidades que nem esse tipo de ajuda está dando, nem esse tipo de auxílio está beneficiando o seu povo. Quanto as cidades, a gente conta num dedo, ou nos dedos, pouquíssimas cidades estão ajudando a população, os mais vulneráveis, os mais humildes. E Manaus é uma dessas cidades que está ajudando com o que tem de recursos. É um reflexo que a gente está enfrentando. A situação está delicada, está difícil. Não esquece, tá? Da tua opinião a respeito de tudo isso. O governo federal tem que aprovar logo esse auxílio emergencial. Estava previsto para hoje, dia 18 de fevereiro. Mas aí fala-se sobre outro processo com o deputado federal que o Ministério Público, ou melhor, aqui o Supremo, mandou prender. E a Câmara dos Deputados Federais que ia começar os debates hoje, talvez não faça mais esse debate. Fala-se, inclusive, que foi cancelado. Enfim, é mais um problema, né? As pessoas passando, o que estão passando, a fome bater na porta. E agora, mais provavelmente, fala-se que esse dia aqui ia ser debatido hoje para confirmar o auxílio emergencial a nível federal. Esses debates estariam, que foram cancelados aí. Essa data foi cancelada devido ao deputado federal do Rio de Janeiro que foi preso pelo Supremo. E aí a Câmara vai tentar debater essa situação. E as pessoas que estão aguardando o resultado, como fica, né? Mais um dia, mais um período esperando. Isso é Brasil. É lamentável. Ó, não esquece, tá a tua opinião. É importante você opinar sobre tudo isso, tá? Dá um joinha, dá um like aqui. É importante você fazer isso. É importante demais. Dessa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que quer aprecer as nossas informações, aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui o nome inscrever? Se destacar de vermelho, clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Me responde. Tá tendo alguma ajuda na sua cidade, no seu estado? Prefeito, governador, estão ajudando com algum tipo de benefício? Estão pagando algum auxílio, alguma cesta básica? Estão ajudando a população mais humilde? Ajudou? Vai ajudar? Tem previsão de algum projeto aí na sua cidade, no seu estado? Se tiver, comenta aqui embaixo, tá? Também, se não tiver nenhum tipo de ajuda, comenta. Para a gente saber que cidade é essa, que estado é esse, que não está tendo ajuda de nada. É importante. Eu estou lá no blog Alex Silva, lá no Instagram. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. A informação aqui é de primeiro, o principal, verdadeiro, a doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Forte abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho